67% E vocês me surpreenderam Isso a gente vai ver no final Oi gente Hoje eu trago uma finalização A base de enquetes 2.0 Eu já fiz um vídeo assim aqui no canal Mas já tem mais de um ano e eu fiz também Baseado nas enquetes aqui do Youtube Então eu nunca tinha feito nenhum vídeo A base de enquetes do Instagram Então eu decidi fazer por lá E eu acho legal esse tipo de vídeo porque eu acabo conhecendo Um pouco mais dos gostos de vocês Basicamente aquilo que você vota na enquete É o que você mais gosta de fazer no seu cabelo Ou não Às vezes é só aquilo que você quer ver eu fazendo Mas na maioria das vezes é o que vocês mais gostam Então eu acho legal pra ter essa interação Também com vocês Pra saber o que vocês preferem Gosto muito dessa interação com vocês Inclusive lá no Instagram eu tô tentando interagir Cada vez mais com vocês através de perguntas De enquetes, pelo direct Pelos stories, enfim Então fiquem de olho por lá porque eu também tô sempre pegando As ideias de vocês pros vídeos Se não me engano Essa finalização à base de enquetes 2.0 Foi sugestão de alguma seguidora Na verdade eu já tava querendo fazer E aí eu acho que alguém sugeriu E eu lembrei Que eu já tava com essa ideia lá anotada Enfim, então eu decidi trazer Vai ser diferente da outra Porque eu coloquei algumas perguntas diferentes Então eu estou animada e curiosa Pra ver o que que vai dar Da outra vez Vocês arrasaram muito A finalização ficou assim Top Eu amei Vamos ver se agora vocês vão arrasar de novo, né? Se você gosta de vídeo de finalização Clica aqui no gostei E me conta aqui nos comentários Como que você costuma finalizar o seu cabelo Vamos trocando dicas por aqui também A primeira enquete foi Finalização com o cabelo super molhado ou úmido a seco E com 53% Foi bem de boa Vocês pediram o cabelo úmido a seco Então ok, meu cabelo já tá aqui Úmido pra seco Provavelmente No decorrer da finalização Eu venha usando um pouquinho do borrifador Porque meu cabelo ele seca muito rápido E aí a segunda enquete foi Qual óleo eu vou usar? Eu não lembro se eu coloquei óleo na outra finalização Mas eu quis colocar óleo por quê? Porque o meu cabelo, gente Ele tá num dia que eu não consegui fazer um tratamento power Assim, eu queria ter aplicado uma máscara Alguma coisa assim Mas eu não consegui Então eu precisava de um olhinho Alguma coisa assim Pra ajudar a cuidar mais do fio, sabe? Aqui, gente Ele tá bem ressecadinho Eu tô precisando de cuidado E com 67% dos votos Óleo vegetal ganhou Então vamos lá O óleo, gente É o primeiro passo, né Normalmente que eu faço E vou aplicando de forma geral no cabelo Focando mais nas pontas Inclusive, falando em óleo vegetal Tem um vídeo aqui no canal De uma finalização só com óleo E gelatina Se você ainda não assistiu É uma finalização super profissional Eu fiz no salão E o resultado, assim, é surreal Então depois de assistir esse vídeo Corre pra essa finalização Pausa para beber água A próxima enquete é Qual produto eu vou usar? E aí eu coloquei creme de pentear Ou ativador de cachos E com 59% O creme de pentear ganhou Uhul Eu gostei Porque eu prefiro creme de pentear Do que ativador Pra finalizar O ativador eu gosto de usar mais Pra revitalizar No day after e tal Antes de escolher o creme de pentear Eu perguntei Esse produto seria Concentrado ou leve Como assim concentrado ou leve? Se seria um produto mais power, né? Ou um produto mais levinho Que deixa o cabelo mais leve mesmo, né? Enfim E com 63% O produto concentrado ganhou E aí, né? Já que era um creme de pentear E concentrado Eu escolhi esse potão aqui Que é o definição máxima Eu acho ele super concentrado Assim, bem power Tanto que geralmente Quando eu uso ele Eu não aplico muito a quantidade, né? Eu pego um pouquinho menos E aí, antes de aplicar o creme Eu preciso saber Qual vai ser a técnica Que eu vou usar E qual produto que eu vou usar Pra complementar Então vamos lá Pra complementar Eu perguntei Se vocês queriam gel Ou gelatina Barra geleia Eu jurei que essa Ia ficar bem assim Competindo ali com o outro Mas com 61% A gelatina Ou geleia ganhou E vocês me surpreenderam Porque eu achei Que ia ficar aquela disputa Ali bem acirrada E nem foi Então eu vou usar A geleia de mel Porque como o creme de pentear Já é mais concentrado Se eu pegasse Tipo a geleia de vinagre de maçã Que é mais concentrada também Ou aquela gelatina Da tampa verde Poderia ficar muito pesado E qual a técnica Pra aplicar esses produtos Eu perguntei Se vocês queriam Uma fitagem Mexa por mexa Ou geralzão Sem mexa mesmo É só aplicar De uma vez no cabelo E 66% Voltou Na fitagem Mexa a mexa Então vamos lá Eu já vou começar Dividindo aqui Vou começar aplicando Aqui o creme de pentear Pra complementar E pra fazer as fitinhas Bem certinhas Eu vou vindo com a geleia Gente Eu vou tentar fazer as fitas Bem certinhas Mesma coisa do outro lado Nossa Gente Já tá 100% seco Vou deixar ele úmido Vocês pediram de úmido Pra seco Então agora tá mais de boa Vou repetindo Esse mesmo processo Da fitagem Em todo o cabelo Depois a gente vai passar Pras próximas enquetes Gente O que eu tô fazendo É o seguinte Primeiro eu aplico O creme de pentear Dou uma desembaraçada Na mecha Depois eu venho Com a geleia Fazendo as fitas Gente Eu tô sentindo Que tá ficando Bem pesado Sabe Porque como o cabelo Não tá muito úmido E o creme Ele é bem concentrado E aí vem a geleia Eu sinto Que vai dar Mais definição Mas Se vai ser definição Ou volumão A gente vai descobrir Depois Porque eu perguntei Pra vocês Como vocês queriam O acabamento Assim da finalização Se queria com mais volume Menos volume Isso a gente vai ver No final Vocês estão reparando Que o cabelo Tá ficando bem grudadinho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Temos uma outra enquete aqui que é como que eu vou finalizar, se eu vou dar mais definição, vou usar o difusor ou se eu vou dar mais volume e usar o secador. Antes de falar o resultado final dessa enquete e fazer o passo que vocês tiverem votado, eu vou esperar o meu cabelo secar um pouquinho natural. Porque eu nunca gosto de dar volume ou vir com o secador, enfim, quando o cabelo ainda tá muito molhado, sabe? Então eu gosto de esperar um pouquinho. Vamos lá, vou aguardar alguns minutinhos e já volto. Voltei! Gente, não se passaram alguns minutos. Se passaram quase duas horas. Meu cabelo já secou bastante nas pontas, mas assim, ó, ainda tá bem úmido. Ainda mais porque é uma finalização que usou bastante produto, né? Acaba que demora mais pra secar mesmo. Meu cabelo demora muito, gente. E aí o próximo passo, né? Eu perguntei pra vocês se vocês queriam definição usando o difusor ou dar mais volume usando só o secador, sem o bico do difusor. E 54% votou no difusor. Então eles já estão aqui no jeitinho, ó. E eu confesso que eu gosto de dar um volume, né? Eu não costumo usar muito o difusor. Eu gosto de só ir batendo o secador mesmo, sem o bico, mas eu acho que vai ficar legal. Essa finalização tá com bastante definição já, como vocês podem perceber. E eu achei que o cabelo não encolheu tanto. Claro, né? Encolheu porque sempre encolhe. Mas ele ficou com efeito legal, sabe? Enfim, eu achei que as mechas ficaram mais assim, sabe? Não sei explicar. Eu gostei. Aí agora eu vou vir com o difusor. E tcharam! Esse foi o resultado da finalização e vamos às minhas considerações finais. Deixa eu falar o que eu achei dessa finalização que vocês votaram. Bom, claramente vocês podem perceber que deu muita, muita, muita definição. É aquela finalização, assim, que seria perfeita pra dias chuvosos, né? Agora tá querendo chover. Acho que é uma finalização que vai dar certo pra esses dias aí. Eu acho que vai render bastante day after. É uma finalização que hidrata o cabelo enquanto finaliza, né? Porque a gente aplica ali mecha por mecha. Vem com produtos bem hidratantes, nutritivos também, né? Com o óleo, enfim. Mas eu não usaria o difusor. Eu usaria o secador normal, daria uma chacoalhada pra não deixar o cabelo tão baixinho igual tá aqui. E sim com um pouco mais de volume, sabe? Mas vocês arrasaram, gente? Me conta aqui nos comentários o que você faria diferente. Qual foi o passo que você mais gostou? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!